Os condomínios, proporcionalmente, são muito melhores do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade. Mas ainda tem muitas práticas que é exatamente igual ao resto da cidade. Por exemplo, a lavagem das piscinas escorrem, poderia estar irrigando os enormes gramados, elas escorrem, trazendo todo o listo do resíduo, a pedra, a brita, caem dentro do bueiro e ali logo abaixo caem dentro de um rio. É incrível como a gente não repensa as coisas mais óbvias, como mesmo em estruturas, em prédios, em condomínios, que trabalham tantos profissionais qualificados, engenheiros e tal, a gente consiga cometer erros de conhecimento do território tão absurdos. É lamentável. A cidade é uma piada gerencial. As coisas parecem que são feitas de forma para não funcionar. amadoras demasiadamente. Nada é perto do razoável. Poluímos desnecessariamente, causamos problemas. Imagina essa água toda, poderia estar irrigando esse gramado, causando poluição lá embaixo no riozinho. E assim na cidade toda. E aí vai, 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 e aí vai. Rapaz, é inacreditável. E o mais angustiante é quando pessoas, especialistas, cientistas, pessoas dedicadas como eu, ambientalistas João das Águas, percebendo isso e há anos e anos e anos e anos e anos e anos, estudando, dia e noite, fotografando, filmando, tentando compreender do modelo de boeiro ao problema do dissipador, do posto de visita, ao trânsito, à energia, com todo um cabidal de tecnologia, domino completamente geoprocessamento popular, o Google, porque nós precisamos fazer, não adianta ter coisas caras, somente o geoprocessamento corporativo da prefeitura, que isso não resolve, nós precisamos ter um geoprocessamento popular. E eu sou um especialista nisso, já dei palestras, pessoal da prefeitura, UTF-PR, Secretaria de Agricultura, enfim, domino muito há muitos anos. e tantos outros temas, consiga ser sistematicamente ignorado, em detrimento do aumento do custo público, da degradação social, do aumento da violência. É lamentável que os vereadores tenham uma postura tão arcaica, como que pode alguém com a minha história, com a minha, falar, olha, o prefeito está sendo negligente, por não aplicar esse projeto transformador, que pode transformar a nossa cidade em uma referência mundial de sustentabilidade. Por que não escuta? Porque tem um jeito arrogante de tocar as coisas, que não houve, finge-se de democrata, mas na verdade é um ditador enorme. Isso é uma postura no sentido de corrigir, não é para desqualificá-la, essa é a minha constatação. E também os vereadores, as autoridades, o Ministério Público, o promotor, a Solange Vicentino, como é que pode, o promotor? Na verdade é uma irresponsabilidade geral. Senhores vereadores, como pode, vou olhar aqui na minha cara, alguém afirmar, é possível transformarmos em uma referência internacional, solução para o resíduo, para a arborização, para o saneamento, transformarmos em uma referência mundial de sustentabilidade. com o recurso agora, não é nada para o projeto, coisa para começar agora, daqui meia hora, amanhã. Nada que depende de BID, de ZID, de licença, de não apenas cumprir a lei, dentro de uma estratégia moderna, baseada no que há de mais moderno no mundo, e transformar completamente, reduzir violência, reduzir custo público, novo modelo de resíduo, novo modelo de gestão, gestão para as pessoas, gestão passo a passo, metro a metro, dia a dia, pessoa a pessoa, gestão tecnológica, gestão científica, gestão de resultados, gestão pé no chão, gestão com professor de cidade, gestão educacional. E os senhores, não dão importância. Esse projeto que já foi, inclusive, apresentado na Câmara de Vereadores, em outros momentos, não é que essa legislatura ainda não, só um ou dois vereadores se interessam minimamente ainda. Quer dizer, então os senhores também são culpados, porque o prefeito não se interessa, enrola, fez duas audiências públicas, não desavança, porque também não é ele, só queremos que o prefeito lidere, não é o prefeito que vai fazer um processo transformador desse. Agora, ele tem esse papel institucional, e ele não faz, os senhores não fazem, o Ministério Público não enquadra, o Ministério Público da Defesa do Patrimônio Público também. Eu estou dizendo, nós estamos jogando dinheiro no ralo, nós estamos matando, nós estamos degradando, enfeiando a cidade, projetando a nossa cidade de forma negativa, no Estado, no país, de forma desnecessária, e a gente apresenta a solução e o gestor, simplesmente por questão política, porque não tem outra explicação, por questão política, engaveta e vai deixando, vai empurrando e vai enrolando, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e os atos concretos, as ações não saem, o cronograma, o planejamento, a gestão científica não sai. O que os senhores querem que eu faça? O que os senhores querem que eu faça? O que eu preciso fazer para que os senhores parem, respeitem minimamente eu, enquanto representante da sociedade, na medida que eu sou um homem, e faço somente trabalho focado nisso? Pertenço há 12 anos ao Conselho de Meio Ambiente, Comitê de Bacia do Rio de Bagis, sou um especialista, está claro, articulo, dou aula há anos e anos e anos, conheço cada método do território, domino ferramenta, uso GPS, geoprocessamento, conheço o que rola no mundo, com esse nível de dedicação, essa tentativa de, e os senhores ignoram sistematicamente, pelas suas irresponsabilidades, incompetências, até quando isso vai durar? O vereador que faz de conta que não é ele, o secretário que faz de conta que não é ele, o prefeito que tem suas posturas, e me desculpe, prefeito, você tem virtudes, é claro, mas você tem defeitos gravíssimos, esse é um dele, a coisa está feia, eu gostaria que você, minimamente, responsavelmente, pudesse justificar por que esse projeto não andou, por que o projeto piloto não funciona, por que não existe explicação, vamos mudar a faixa, esquecer, águas passadas não move moinho, nós vamos fazer o que tem que ser feito, todos unidos, em benefício da cidade, ponto, qualquer coisa fora disso, não interessa, democracia, honestidade, ética, inteligência, inovação, é isso que nós vamos fazer, é isso que vocês têm que fazer, eu exijo das autoridades de Londrina, essa postura, eu os desafio e responsabilizo, por já não termos avançado, e a gente não pode continuar, a gente não pode continuar, os senhores estão degradando a cidade, eu estou afirmando, posso comprovar isso com números, com dados, que essa postura de não aplicar uma estratégia moderna de gestão, ela está matando, ela está violentando direitos, ela está degradando a qualidade de vida, os senhores, de uma certa forma, pela complacência, pela falta de ação, estão sendo responsabilizados por mim, como complacentes, como co-participantes desse processo, ao não utilizarem, as forças da competência dos órgãos que vocês têm, para que tudo isso seja esclarecido, de forma absolutamente construtivista, de forma a transformar de fato, a gente não pode parecer que estamos, eu particularmente, como líder desse processo, que estou brefando, que sou inconsequente, aos 50 anos da minha vida, com toda a história de luta que eu tenho, e é isso que muita gente tenta fazer. Tem uma parcela de contribuição da imprensa incrível, por não ouvir jornalistas que têm ideias bacanas, e gente que ajudou a construir, importante, tem um papel fundamental, como o jornalista Marcelo Frazão, Luiz Figueira, Fábio Cavazotti, mas que não tem também sido incisivo, para que essa sociedade perceba o crime que ela está fazendo, ao não nos escutar. Por favor, espero que seja corrigido.